Ah, que perguntei por um Ah, que acabou, que acabou Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim Amo roxo pra pegar um dinheirinho assim O diabo voltou embora e não quis cuidar Vou botar meu dinheirinho pra poder cuidar Mas um dia que eu gostaria, que acabou, não vai sofrer Eu me engano a sossegar o seu bem querer Ah, bora, deixa ele pra lá Acabou de lutar e arrepentia um paraná O diabo que nemava não parava de falar Ah, não parava de falar Ah, que acabou, que acabou, que acabou Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim Amo roxo pra pegar um dinheirinho assim O diabo voltou embora e não quis cuidar Vou botar meu dinheirinho pra poder cuidar Mas um dia que eu gostaria, que acabou, não vai sofrer Eu me engano a sossegar o seu bem querer Ah, que acabou, que acabou Aaaaaaah!